E começou o jogo. Proban Diaz. Pepe. João Moutinho. Ricardo Pereira. Bernardo Silva. Sérgio Oliveira. Bruno Fernandes. Entrega mais à direita. João Moutinho. Bruno Fernandes. Ricardo Pereira. Passou muito perto do golo. Tenta colocar nas costas. É falta. Sérgio Oliveira joga para diante. Ele vai sozinho. Cristiano Ronaldo. Oportunidade para marcar. Vai tentar o golo. O que acontece é que o bloco defensivo preocupou-se demais com a bola e esqueceu-se das marcações. Colocam-se em vantagem no primeiro quarto de hora. Bruno Fernandes. Sérgio Oliveira. João Cancelo. João Cancelo. João Cancelo. Aco. João Cancelo. Como vai lá. Um. Obrigado. Obrigado. Portugal já segue na frente. Arranque perfeito. A equipa entrou muito bem no jogo e faz o golo muito cedo, logo a começar. Bruno Fernandes. Tenta abrir uma brecha na defesa. Tira o cruzamento. Cabeceia nas alturas. Cagou a bola. Tinha vida. E voou para dentro da mesa. É um sufoco total. Mais um gol em menos de 5 minutos. Desviou o cruzamento para o fundo da rede. Foi muito forte no jogo aéreo. Mandar hipótese ao guarda-redes. E lá vão dois golos sem resposta. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro. A equipa fica com a cabeça perdida. Emocionalmente destabilizada. Redondinha de pé para pé, mas falta dar seguimento à posse de bola. Procura alguém mais adiante. Tenta meter lá na frente. Bruno Fernandes. Tenta isolar o colega. Cruza a bola. Voa para a cabeceira. E é gol. Já está. Vantagem de 3 golos. É impressionante como a equipa se despegou rapidamente para lançar o contra-atate. O gol transformou-se numa verdadeira seta apontada à baliza avançada. E o resultado só podia ser o gol. E pisa na partida. Reatamos a partida com o 3-0. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro gol. Foi um golpe anímico muito do Europeu. Vai sair o remate. Já está no pará com este gol. E voltam a apeliar a vantagem. Incrível. Ele inventou o espolo sozinho. Esta jogada é um poema de futebol. Um equipe, o grigo, a força da corrida, a seção exata de posicionamento do guarda-redes e o remate para o fim das redes. É derrocado total. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro. A equipa fica com a cabeça perdida, emocionalmente estabilizada. Passe longo à procura de alguém. Portugal recupera a bola. Passe muito perigoso. Vai sair o corte. Vai lá o terceiro. Que grande gol. Isto sim, é um golo. É sempre a somar. Estão a autorizar o adversário. É uma equipa derrotada anímica, não tem forças para eles. Este gol arrumou definitivamente as contas do jogo. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro gol. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. É isto em Ronaldo com a bola. Tem tudo para tentar o gol. Vai tentar o tiro. Está lá dentro. Isto é a definição do Massacre. A equipa está desorganizada. Sem forças para combater a avalancha atensiva do adversário. E faz o E-trick. Ele está imparável. Três golos. Um sentido de baliza perfeito. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro. A equipa fica com a cabeça perdida. Emocionalmente destabilizada. Cristiano Ronaldo. 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 O lance até começou bem, mas depois não houve ninguém que arrastasse a equipa mais para a frente. Procura alguém mais à frente. Pode fazer o golo. 30 minutos na primeira parte. Bernardo Silva. Recebe em boa posição. Joga-se na extremidade do campo. E sai uma bola que vai dizer que sim. E porra para a reira. Já está. A equipa totalmente desequilibrada. E gol após gol, nada parece mudar. Simplesmente baixaram os braços. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro gol. Foi um golpe anímico muito douro, Pedro. Bola longa para encontrar a desmarcação. Bernardo Silva. Consegue furar. Olha o tiro. Já está. Bolo. É um placar completamente demolidor. E pode deixar marcas profundas no moral desta equipa, Pedro. E já leva dois. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro. A equipa fica com a cabeça perdida. Emocionalmente destabilizada. Bernardo Silva. O Santos recuperar a bola. Joga este remate. Atento, guarda-redes. Sérgio Oliveira. Que mata muito por cima. Está bom. Está ali. Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira vai fazer o bolo. Saiu dali um ponta pequenão. Naquela zona, defesas e médios têm que aproximar mais do que o remate. A bola está completamente imparada. Grande momento de inspiração. Um gol fantástico. E mais um para a ponta. É uma equipa derrotada. Nem o caminho. Não tenho forças para ele. E é a quarta vez que ele faz balançar a rede. E é a quarta vez que ele faz balançar a rede. Muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro gol. Foi um golpe anímico muito do europeu. Excelente sequência de passos. Tentaram trabalhar o lance a partir de trás, mas na verdade nunca conseguiram progredir. O futebol muito mastigado na zona mais do quadro. Neste momento falta sal a esta equipa. Passa muito perigoso. A bola chega até ele. A oportunidade. A oportunidade. A oportunidade. Acabou o fogo das redes. Que golaço. E não parece que esta tortura vai acabar por aqui. A equipa está desorganizada. Sem forças para combater a avalanche ofensiva do adversário. Exemissão. Cinco estrelas. Mas o é-trick. Isto só tem uma palavra. Imparável. Três golos. Sempre que a bola vai ter com ele, é golo. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro. A equipa fica com a cabeça perdida. Emocionalmente destabilizada. Vai na direcção da baliza. E o defesa foi ali pôr um ponto final no sonho do atacante. E teria sido mesmo... Será que vai tentar bater direto? Ronaldo. E entrou na baliza. Já está. Vão tudo este gol. Fantástico. O soberbo maravilhoso. Estádio em pé a aplaudir. Fantástico. É de facto um bem espetacular. Isto é a definição de massacre. É um lance de grande classe. É ele que quando avançou para a bola já sabia exatamente onde ia colocar. E com este já leva uma mão cheia de golos na conta dele. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Jogou-se muito com o corpo neste lance. A jogada volta à destaque a zero. A jogada volta à destaque a zero. A última poste de bola destes primeiros 45 minutos. E vai-se embora o perigo. Olha o remate. Estava lá para deschassar o perigo. E o perigo é anulado com esta interseção. Ele procura a melhor opção para o canto. E o defesa vai tratar do assunto. Pode acontecer o golo. E consegue fazer o corte para longe. Bernardo Silva. Tem tudo para tentar o golo. Vai tentar. E entrou. Já está. E o golo após golo nada parece mudar. Simplesmente baixaram os braços, Pedro. Isto é que ele resulta. No final da primeira parte. As duas equipas vão para os balneários. Talvez haja qualquer coisa a alterar durante o intervalo. O campo até parece que isto está inclinado. As duas bolas vão todas parar aquela baliza. Esta equipa está muito forte a defender. E implacável na finalização. A linha mais recuada está perfeita a defender. Vai ser muito difícil ao adversário marcar um golo. Portugal. Esmagou. Vai sair do tiro. Já está. O golo. É sempre a ser. Estou a fulgorizar o adversário. É uma equipa derrotada animicamente. Não tem forças para reagir. E faz o é-trick. Ele está com o verdadeiro toque de midas. Sempre que a bola vai ter com ele, o golo pode acontecer. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Cristiano Ronaldo com a bola. Tenta abrir uma brecha na defesa. Olha a oportunidade. Bom, Olívio. Podia ter sido muito perigoso. Vai, Matar. Vai, Matar. Olha o tiro. Acertou muito bem na bola. Fez bem o tentado ramado. Sentou o golo. Mas pode ter avançado um pouco mais. E voltam a deparar-se com a teimosia da defesa. Ele fez falta. Avança sozinho. Soltou sobre os adversários. Vai tentar o tiro. Bola muito para a direita. É, mas a defesa foi muito macia neste lance. Não se podem abrir espaços naquela zona. Rápido a recuperar a bola. Rápido a recuperar a bola. Rápido a recuperar a bola. Remate. Pepe fez um bom corte de carrinho. O Ronaldo. Estava lá para cortar o perigo. Joga para a... Salta para encontrar a bola. Não conseguiu escapar a malha do fora de jogo. O guarda-redes dá um chutão na bola. Rubem Dias. Já assinou uma assistência neste jogo. Tenta isolar o colete. Sergio Oliveira vai fazer o gol. O Remate foi muito forte. Mas aproveitou bem o espaço. A defesa não pressionou e ele tentou marcar ainda do anjo. Despara. Despara. O jogo estende-se mais para diante A bola chegou Ronaldo Portugal mostrou mais uma vez Porque é uma equipa temível no contato Recebeu a bola Desarme na zona de penalti Sem espinhas A bola que vai sair o tiro Apontou muito para a esquerda O contato Volta a mexer da equipa João Cancelho Cristiano Ronaldo pode criar perigo Joga a rasteira para as costas dos defesas Cortou aquele passe A oportunidade É uma bola partida e o jogador está lá Este gol vai por 10 É um golaço incrível E mais um para a conta A equipa está desorganizada Sem forças para combater a valência ofensiva do adversário E é a quarta vez que ele faz balançar a rede Dizou para o corte Mete por cima dos defesas Ele está de cara para dentro E pode deixar marcas profundas O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro gol Foi um golpe anímico muito do europeu Muita raça Desplante Bola longa para trás da linha defensiva A bola até parecia mais redonda Vai lá o terceiro andar A bola chegou redonda Mas o golo não apareceu Estava na posição ideal para fazer o golo Falta o Arte no último toque Tenta abrir uma brecha na defesa Passe muito bem medido Ricardo Pereira Continua a conquistar metros de relva Com a bola nos pés Recuperação de bola muito rápida Bruno Fernandes Bruno Fernandes Um golo fundamental E mais um para a conta E golo após golo Nada parece melhor Simplesmente baixar os braços Isto é tudo o resultado de uma pressão interna intensa Isto força o erro A equipa fica com a cabeça perdida Emocionalmente destabilizada É um passo de qualidade Foi um bom trabalho defensivo Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza E depois não o deixou virar para rematar Vai sair no remate Vai buscar Já está É um placar completamente demolidor É uma equipa derrotada Anímicamente Não tem forças para a região E é a quarta vez que ele faz balançar a rede Ritmo muito forte O adversário não consegue recompor-se Sem sofrer logo outro golo Foi um golpe anímico muito do Europa Acaba o perigo E vai fazer um passo comprido lá para a frente Pepe estava lá para interceptar João Cacelo Procura alguém no ataque Passa de costa a costa Bernardo Olha o remate E o jogador está lá para a cara Nicolás E para a bala indefensável E não parece que esta tortura vai acabar por aqui A equipa está desorganizada Sem forças para combater a avalanche ofensiva no adversário Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa Isto força o erro A equipa fica com a cabeça perdida Emocionalmente destabilizada Procura alguém mais à frente Lança irregular O Alho que o marca falta Vai tentar dali O guarda é chupendo E sai uma dama longa para a zona do perigo De novo a bola para o miolo Tenta meter lá na frente Lança-se à bola com os pés Entrada de carrinho perfeitamente limpa Passa muito perigoso João Cancelo Tem a bola e espaço para progredir Ui mas que perigo Cruza E o perigo vai para longe Coloca a bola na direcção do ataque Excelente leitura do jogo Bruno Fernandes Procura alguém na frente Muda o flanco de jogo Recebe na zona proibida Vira para a direita Bom corte a afastar o perigo João Montinho Conseguiu receber a bola Procura alguém na área com o cruzamento Vai tentar o golo Está lá dentro O ar outra vez que o jogador estava fora de jogo E o golo é no lado O jogador é que não está muito confirmado Ele pensava que não estava fora de jogo A tristeza de uns e a alegria de outros O jogo continua com o mesmo resultado Joga bem lá para a frente É isto e o Ronaldo com a bola Recebe a bola e pode criar perigo Olha a oportunidade E a bola vai para diante Ricardo Pereira Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola Joga a rasteira para as costas Vai a rematar Que belo e no futebol este gol É sempre a sumar Estão a pulverizar o adversário É uma equipa derrotada animicamente Não tem forças para lhe agir Ritmo muito forte O adversário não consegue recompor Vai sair o remate E pode deixar marcas profundas No moral desta equipa Isto é tudo o resultado de uma pressão Após o final Termina o jogo e os treinadores Cumprimentam-se Parece-me que há muitos aspectos positivos A retirar deste jogo Sobretudo no copo ao desempenho Dos potas de lança Houve finalizações de grande qualidade Que opinião tens sobre o jogo, Luiz? É um resultado sem surpresa Havia um grande força de qualidade Entre as duas equipas Isso? E com a resposta de uma pessoa que vai fazer o jogo, Luiz? É um resultado sem surpresa de uma pessoa que vai fazer o jogo, Luiz? É um resultado sem surpresa de uma pessoa que vai fazer o jogo, Luiz? E começou o jogo? E começou o jogo E o jogo de melhor maneira Respondeu muito bem naquela oportunidade Não hesitou e disse que sim ao bolo Foi um cabeceamento incentuado Reagiou muito bem na bola E conseguiu mesmo dar a direcção da Luiz Abrem o marcador nos primeiros 15 minutos Procura alguém mais adiante Não conseguiu E sofre falta Rouban Dias Foi mais forte que o adversário Mete um passo longo para o espaço Recupera a posta de bola Ainda em terreno defensivo Entrega mais à direita João Moutinho João Moutinho Procura distribuir Bruno Fernandes Cristiano Ronaldo É sempre importante Neste lado de bola parada Portanto pode finalizar Bernardo Silva É um remate muito, muito perigoso É uma bola que passa muito perto da baliza Colocou muito bem o remate Podia ter feito o golo Cristiano Ronaldo Consegue penetrar pelo flanco direito Grande lance individual Muita técnica Mas faltou algo mais Para transformar tudo isso em golo Passo de morte Bola no espaço Bruno Fernandes Passa o perigo e volta A respirar Bernardo Silva Vai tentar receber esta bola Olha o remate Tudo mais simples Com dois gols de vantagem Foi uma catola É uma boa execução Ele foi em guarda resavientada Tô com chapéu E foi perfeito E está a 2-0 2-0 Vantagem de dois gols Agora podem gerir o resultado Ronaldo E deu o passo de marcia Outro desfecho Os defensores precisam de ter mais atenção A este tipo de lances Deram espaço na linha defensiva E podiam ter sofrido o gol A ideia era boa É, mas estes são os passos mais complicados de fazer Só resultam com uma precisão total Lá vai Sérgio Oliveira Vai sair o tiro Responde com uma boa defesa João Botinho Fernando Silva Quase que entrava na baliza A bola passou muito perto do golo Foi uma boa jogada de ataque João Castelo Procura alguém lá na frente Com um passe-lógrafo Ronaldo E é golo Já está Impressionante É impressionante Como a equipa se destobrou rapidamente Para lançar o contra-ataque O bloco transformou-se Numa verdadeira seta Apontada à baliza adversário E o resultado Só podia ser o golo Está 3-0 agora Isto é tudo o resultado de uma pressão interna intensa Isto força o erro A equipa fica com a cabeça perdida Emocionalmente Olha a oportunidade Isto é para bem estar Vou recordar Que golaço A bancada está ao longo Esta equipa está a dar um banho de trebola O adversário As defesas não se uniram para fechar o espaço E aconteceu o inevitável Romão Dias Demonstrou o grande instinto de baliza Soube colocar-se De forma perfeita Para esperar o momento de passe E quando ele surge Depois finaliza Na melhor posição É do recado total Ritmo muito forte O adversário não consegue recompor-se Sem sofrer logo outro golo Foi um golpe anímico Muito duro O Pedro Cristiano Ronaldo Consegue furar Na direção da baliza Grande remate Aí está o golo É sempre a somal Estão a pulverizar o adversário E pode deixar marcas profundas Numeradas da equipa E faz o é-trick Já são três golos Ele está a ser a estrela do jogo Está confirmada a goleada Isto é tudo resultado De uma pressão interna intensa Isto força o erro A equipa fica com a cabeça perdida Emocionalmente destabilizada Esta defesa não vacila Vai para o guarda-redes Vai ser Vai sair Vai sair A bola no fundo das redes Que golaço E não parece que esta tortura Está acabado por aqui Estão a equipa derrotada Animicamente Não tenho forças para ele E é quarta vez que ele faz balançar a rede Ritmo muito forte O adversário não consegue recompor-se Sem sofrer logo outro golo Foi um golpe anímico muito duro E é travado em volta E é travado em falta João Cacelo Mete o mais para a frente Pode fazer o golo Pode acontecer o golo E a defesa a resolver De qualquer maneira Estava lá para cortar o perigo E a defesa a resolver E a defesa a resolver Ronaldo, mas com início, estádio em pé a aplaudir, fantástico. Este é um gol para nunca mais me esquecer da vida. É um placar completamente demolidor. A equipa está desorganizada, sem forças para combater a avalancha ofensiva do adversário. E com este já leva uma mão cheia de golos na conta dele. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro, a equipa fica com a cabeça perdida, emocionalmente destabilizada. Pinteu bem a bola. A bola chegou até ele. Que bela cabeçada. Já está a colo. Espera a definição de Massacre. E golo após golo, nada parece mudar. Simplesmente baixaram os braços, Pedro. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro gol. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Bernardo Silva. Tenta abrir uma brecha de defesa. Ele está de cara para a beleza. Ronaldo. Tem tudo para tentar o golo. Vai matar? Bota para longe de qualquer maneira. Esmão Moutinho. Podem lançar o contra-ataque. Vai marcar. Pode fazer o golo. Um passo de costa a costa. Só de bola. Terrível. A partir de agora ele não pode dizer que não foi avisado. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. E vai fazer um passe comprido lá para a frente. E põe um ponto final no lance. Vai ser ali lançamento. É uma boa corrida pelo flanco direito. Lançamento de linha lateral. Bom corte. O perigo já espreitava. A bola levava um pouco de força a mais. Mas foi uma bela tentativa de longe. Tenta cruzar. Tenta cruzar. Tenta o remate. E o guarda-redes. do terreno. Causa algum desgaste físico. Mas está a compensar em pleno. Portugal esmagou completamente o adversário nestes primeiros 45 minutos. Vai ser um intervalo em clima de festa para eles. E o árbitro. E o árbitro acabou de dar sinal para o início do segundo tempo. Tem tudo para lançar o atraco. Segue por ali fora. Grande oportunidade. Bruno Fernandes. E pode deixar marcas profundas melhoradas desta equipa. Vão tentar construir mais atrás. E a bola vai para diante. Vira para a direita. E voltam a deparar-se com a teimosia da defesa. Sobe sozinho com a bola. Sérgio Oliveira. Coloca na direita. Procura a zona de perigo. Ronaldo. Está começando a jogar. E mais um para a conta. É uma equipa a ver lutar animicamente. Não tem forças para a ajuda. Isto é todo o resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro. A equipa fica com a cabeça perdida. Emocionalmente destabilizada. João Moutinho. Procura alguém no ataque. E começa a ser repetitivo. E a equipa começa a ficar desanimada. Passe longo lá para a frente. Recebe a bola e pode criar perigo. Vira o jogo mais à esquerda. Não conseguiu enquadrar o passe com a desmarcação. Desenhou muito bem a jogada na cabeça. Mas no momento de executar a falta de qualidade. Passe muito perigo. Vai dizer que sim. Apontou muito para a esquerda. O jogo mais a força da luz. Vai dizem que es um River. For o tempo com a divisão. Vamos lá. Vamos lá. Para o tempo. Vamos lá. Vamos lá. Foam. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Nós Bitcoin. Sérgio Oliveira vai fazer o golo Boa defesa Foi uma boa ideia apostar neste remate Bate-redes a socar a bola Olha o tiro E isso o teleguiado Um tiro para o peito Grande momento de inspiração É de facto o inverso para te atuar Isto é a definição de Massacre A equipa está desorganizada Sem forças para combater a avalanche ofensiva do adversário Ritmo muito forte O adversário não consegue recompor-se Sem sofrer logo outro golo Foi um golpe anímico muito duro Troca o flanco E termina ali a tentativa de ataque Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola Temos aqui alguns momentos emocionantes O momento falta É isto e o Ronaldo com a bola O Santos cobrou a bola Foi uma boa corrida com a bola Mas não conseguiu enganar as defesas Não tinha mais espaço para continuar aquela jogada O árbitro conceda o livro Foi uma boa corrida com a bola O contra-ataque ganha força Segue com a bala E sai um passo longo lá para a frente Há aqui uma hipótese para o contra-ataque Tenta colocar nas costas Tira cruzado para a área Este cruzamento passou milímetros do alvo Bruno Fernandes Joga a rasteira para as costas Vai tentar de ali Dom Olívio Podia ter sido muito perigoso Joga mais para a frente Há oportunidade No fundo aluno É para ver aquilo de ver muitas vezes Um gol fantástico E não me parece que esta tortura vai acabar com a carilha É uma equipa derrotada animicamente Não tem forças para reagir Soltou sobre os adversários E agora é que vão ser elas Sai Bernardo Silva Assim um tremor de terra Mas que tiro Bom momento para recordar mais tarde É que facto um gol espetacular É um placar completamente Demolidor E golo após golo Nada parece mudar Simplesmente baixar uns braços Pedro Isto é tudo resultado de uma pressão interna Isto força o erro A equipe fica com a cabeça perdida Emocionalmente destabilizada E tenta jogar comprido Manda um chutão lá para a frente Pode acontecer o golo É um desarme de vez Vai tentar o golo Um golo fundamental É sempre a somar Estão a pulverizar o adversário E pode deixar marcas profundas no moral desta equipe Ele está com um verdadeiro toque de midas Sempre que a bola vai ter com ele O golo pode acontecer Ritmo muito forte O adversário não consegue recompor-se Sem sofrer logo outro golo Foi um golpe anímico muito duro Rápido a recuperar a bola Bruno Fernandes Procura distribuir mais na frente Tenta abrir uma brecha na defesa A equipa está desorganizada Sem forças para combater a avalancha ofensiva do adversário E já leva dois Isto é tudo o resultado de uma pressão interna intensa Se tu força o erro A equipa fica com a cabeça perdida Emocionalmente destabilizada Passa muito perigoso Intercepta o passe Tenta meter lá na frente Muita raça neste lance João Cacelo Dispara Depois de uma clara falha de embarcações a meio campo Permitindo o remoto Vira o jogo mais à esquerda João Moutinho Procura Distribui Bruno Fernandes Vai tentar o tiro O remoto foi muito forte Naquela zona Defesas e médios Têm que pressionar mais Para impedir o remoto João Moutinho Procura criar perigo pelo flanco direito E sai um passo longo lá para a frente Tenta isolar o colega Este lance tinha tudo para dar golo Foi um corte milagroso Joga bem lá para a frente Procura alguém mais à frente Não se deixa intimidar pela marcação Tentou explodir para a baliza Mas acabou por perder a bola Tentam armar o jogo a partir de trás Passe longo lá para a frente Quatro minutos de tempo de compensação Cristiano Ronaldo Passa muito perigoso É um passo de ruptura Ele está de cara para a beleza O adversário nem quer acreditar Pronto faz uma entrada À margem da lei Joga rasteiro para as costas E mais um E aí está Termina a partida Colocaram em evidência Todos os recursos atacantes De que dispõem E entraram como quiseram Na defesa contrária Este encontro merece um comentário Um comentário à sério Portugal mostrou em campo Que simplesmente tem mais qualidade Que o adversário E aí está E aí 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 Tchau. Tchau. O guarda-redes fica muito mal nesta fotografia. Esta jogada vai pensar muito na confiança da defesa. A partir de agora qualquer bola que se aproximar da baliza vai assustar toda a equipa. Abrem o marcador nos primeiros 15 minutos. Passe longo sobre a linha média. E a bola vai para diante. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo com a bola. Bola no espaço. É perigoso. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. E vai fazer um passo cumprido lá para a frente. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza e depois não o deixou virar para rematar. Remate. E rixaça aquela bola. João Moutinho Entrega mais à direita Cruz vai lá ao terceiro andar Bom cruzamento, mas o capricimento não entra Portugal colocou muitos homens na área Mas não há alguma organização no lance Tenta rasgar pelo flanco Mas que grande faz o costo ao pé Bernardo Silva É muito importante que os avançados também saibam defender Há muitas situações no jogo em que estes aspectos defensivos podem fazer a diferença Cristiano Ronaldo Olha a oportunidade Muita classe nesta defesa João Moutinho Vai bater É bola bem Bola vai Tenta abrir uma brecha na defesa Recebe em boa posição Ninguém para atacar este cruzamento Olha o remate O Panagra estava lá O Panagra estava lá O Panagra estava lá O Panagra estava lá Bernardo Silva Bernardo Silva Mete para trás João Cacelo João Cacelo João Moutinho Bernardo Silva Tenta isolar o colega João Cacelo Vai tentar o tiro Esta palestra Vai encontrar Que golaço É que o Sartre tem um golo espetacular E com risco Uma vantagem de dois golos Olhos sempre na bola Sabiões da baliza E o que matou para o fundo da manha É um gesto técnico Para rever vezes sem conta A maneira como ele nunca tira os olhos da bola E no momento de finalizar Parece saber exatamente as coordenadas da baliza E está a 2-0 Era o golo que procurava Agora com 2-0 é mais fácil Vai tentar dali Sérgio Oliveira Tenta colocar diretamente na zona de perigo E sai um passo longo lá para a frente Vira o jogo mais à esquerda Procura alguém mais adiante Soltou-se dos adversários Não vacilou Foi determinado e conseguiu fazer o corte Cristiano Ronaldo Tenta jogar para as costas dos defesas Estava lá para cortar o perigo Bernardo Silva Salta para encontrar a bola 5 minutos apenas para o final da primeira parte Tenta colocar nas costas E é provado Em falta Pode estar em Sarilhos aqui O Bairro fala com ele Mas vai apenas adverti-lo Tem de ser mais cuidadoso com estas entradas E sai uma bola longa para a zona de perigo Bom posicionamento das defesas Indecisão no momento do passo Por parte dos atacantes Só podia acabar assim Joga mais para a frente Joga para a área Passe longo lá para a frente Cristiano Ronaldo com a bola Vai na direção da baliza Cristiano Ronaldo Vamos ver até onde Olha o tiro Chegamos ao final Dos primeiros 45 minutos O banquistas Dos primeiros 45 minutos Tem o jogo contra o arco A vantagem de dois gols Entre o gol E permite agora Ter uma postura mais Mais calculista Mais conservadora Explorar o contra-ataque Marcar o terceiro gol E resolver o jogo 2 a 0 Vantagem que dá algum conforto A equipa para o segundo tempo E o esférico já mexe Nesta segunda parte Vai a matar Foi uma defesa com D grande O guarda-redes foi o grande herói Neste lance O golo parecia certo É incrível como ele consegue Parar aquela bola Cabeceia nas alturas O guarda-redes esteve em grande Um lance pragmático Claramente anti-jogo Mas era a única hipótese Travar o lance Atira direto à baliza Vai sair o tiro Um verdadeiro teste Ao guarda-redes Passa um passo curto Cruza Atira direto Cruza para a área Corta o passe E é a primeira vez Que tentam colocar Uma bola longa Nas costas da defesa Seria importante Usar este lance Para variar mais o jogo Tem chocado muito Nas costas Passa muito perigoso Passa cruzado Bruno Fernandes Conseguiu aliviar Com segurança E pode ter chegado o momento De gerir o ritmo de jogo O objetivo está garantido Joga rasteiro para Vai tentar o golo Criou uma grande oportunidade É, mas a defesa ficou completamente confundida Nem evitou o passe Nem a desmarcação Só não deu golo Por falta de qualidade Na finalização Bruno Fernandes Bruno Fernandes Entra o remate Corta para longe Bruno Fernandes Bruno Fernandes Tenta meter lá na frente Fui um bom dia Vai faturar Esmão Moutinho Passa muito perigoso Está de frente para o gol Vai sair no debate O defesa estava muito concentrado Tirou a bola da zona de perigo E é canto para Portugal E vai acontecer já mais outra mexida no 11 E consegue fazer o corte para longe E já recuperaram a posse de bola Esmão Moutinho Tenta abrir uma brecha na defesa Voa para cabecear E é golo Já está Três golos de vantagem Cheira agulhada Foi lá com a cabeça E empurrou para a malha É um bom cabeceamento Ele poderou-se muito bem com a bola E desviou-a o suficiente Para deixar o guarda-lete sem hipótese De lá chegar E atamos a partida com o 3-0 Tenta isolar o colega Vai sair o tiro Estava dentro A bancada está no número Esta equipa está a dar um banho do futebol O adversário As defesas não se uniram para deixar o espaço E aconteceu o inevitável Sim, ele explorou muito bem o espaço Em frente à beleza E concluiu com precisão cirúrgica Está confirmada a goleada Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa Isto força o erro A equipa fica com a cabeça perdida Emocionalmente destabilizada Bola passada muito para a frente Vira o jogo mais à esquerda Vira o jogo mais à esquerda Fica a bola para trás da linha defensiva E tenta jogar comprido Cristiano Ronaldo Joga rasteiro para as costas dos defesas Sai dali com a bola Olha a oportunidade Confirma-se Confirma-se Aí está Isto é a definição de Massacre É uma equipa de lutada Não tem corças para hoje Este golo arrumou definitivamente as contas do jogo Ritmo muito forte O adversário não consegue recompor-se Sem sofrer logo outro gol Foi um golpe anímico muito duro Joga para o ataque na ala Bruno Fernandes Mete por sábado Portugal Muito forte na pressão A recuperar a bola Tentou explodir para a baliza Mas acabou por perder a bola Boa intercessão E gol após gol Nada parece mudar Simplesmente baixaram os braços Pedro Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa Isto força o erro A equipa fica com a cabeça perdida Emocionalmente destabilizada Bernardo Silva Grande demonstração da posse de bola Vai dar gol Vai tentar dali Empulho para ele Já estão E não parece que esta cultura vai acabar por aqui E pode deixar marcas profundas numerosas desta equipa Ritmo muito forte O adversário não consegue recompor-se Sem sofrer logo outro gol Foi um golpe anímico muito duro Pedro Tenta abrir uma brecha na defesa Bruno Fernandes E manda a boca Está tudo acabado O arco pita para o final do jogo Colocaram em vivência Todos os recursos académicos Disponham E entraram O arco pita para o final do jogo O arco pita para o final do jogo